Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui hoje para mostrar para vocês, sabe o que? Olha só, essa bebida aqui é o gengibre quentinho. É uma bebida alcoólica mista. Eu comprei hoje na Casa do Norte Lacerda, na Avenida Carlos Lacerda, no Jardim Rosana, Zona Sul de São Paulo. Baratinha, apenas R$ 11,00. Gengibre quentinho, direto de Cachoeirinha, Pernambuco. Aqui, essa bebida aqui, baratinha, R$ 11,00 apenas. E ela tem gengibre, pimenta do reino e caramelo. O teor alcoólico dela é pouquíssimo, apenas 6,5% de álcool. É igual o teor alcoólico de uma cerveja. E agora vou tomar junto com vocês aqui o gengibre quentinho, direto de Pernambuco. Vamos lá? Aos deuses.